Tudo é um mistério Poderoso e lindo Esse amor que acalma Eu procuro seu carinho Ligado a este caminho E assim fico pensando em você Se alguma vez te encontrar Seja onde for Numa outra vida talvez Eu vou ser só seu E os sonhos também Podem ajudar este amor Pois o amor é um mistério Que irá juntar você Tudo parece novo Cristalino e único Você é o meu sonho Que eu quero aqui comigo Ser mais que seu amigo Tocar em seu corpo e sentir Se alguma vez te encontrar Seja onde for Numa outra vida talvez Eu vou ser só seu Eu vou ser só seu E os sonhos também Podem ajudar este amor Pois o amor é um mistério Que irá juntar você e eu Você e eu Tudo é um mistério